Fala, Reis e Rainhas, Super Suízo e Princesses aqui que eu falo com vocês, sou eu, o Paulo, e galera, eu tô aqui num servidor novo, que abriu há pouco tempo, e eu tô junto com o Dicky, fala aí, Dicky. E aí, galera, beleza, você tá falando aí, Dicky? Galera, eu ia de mim no servidor, e o que eu queria fazer, eu queria mostrar o servidor pra vocês, pra dar uma divulgada no servidor, e pra gente gravar um sexta no staff e tal, eu vou deixar um vídeo rolando no meu super VP que eu gravei, com ele e com a galera toda aqui do server. Aqui agora eu acho que saiu o povo do server, né, mas a gente pretende lotar aqui, tem muito minigame legal, tem Nintendo, tem Spring, vou deixar tudo no título, é, Criative, Survival, só que tá meio bugado, o que que tá bugado? A gente tá terminando, vocês tão terminando, o que tive o VP, então vocês entram pra participar do survival games, do SkyOS, pra vocês ficarem bem e tal, e a gente vai fazer de metas de pessoas, tipo, bater 30 pessoas no server, a gente faz um especial e pá, e é isso que a gente vai tentar fazer, é isso que a gente tá pensando em fazer. Então, entrem no server aí, falem que vocês veem por mim, e... fazer o seguinte, todo mundo que falar que veio por mim, ganha alguma coisa, pode ser? Aí a gente vai ver depois o que? Pode ser? É... Nossa, eu tô quebrando tudo. Vixe, ah... Ganhar coins. Tá, então todo mundo que falar que veio por mim, vai ganhar coins, pode ser? É, então é isso galera, espero que vocês curtam o vídeo aí, é... Deixem seu like, falou e fui! Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!